Que mina louca sem noção Que mulher sem coração Sabe que eu tô gamadão Não esqueço isso não Eu já sei o que ela vai fazer Mesmo assim eu vou querer trançar Ela vai me dar e me bloquear Ela vai me dar e me bloquear Ela vai me dar e me bloquear Feia, feia do bundão Do peitão do silicone Feia, feia do bundão Do peitão do silicone Se eu não comer, ou tu come, 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 come Come, 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 come Se eu não comer, ou tu come, 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 come DJ A Tô pancada Tô pancada Tô pancada É o mano DJ David O moleque é da O moleque é da O moleque é da Que mina louca sem noção Que mulher sem coração Sabe que eu tô Garmadão Não esqueço isso Não Eu já sei o que ela vai fazer Mesmo assim Eu vou querer trançar Ela vai me dar e me bloquear Ela vai me dar e me bloquear Ela vai me dar e me bloquear Feia, feia do bundão Do peitão do silicone Feia, feia do bundão Do peitão do silicone Se eu não comer Ô, tu come Come ela vai me dar me bloquear ela vai me dar me bloquear DJ A Tô pancada Tô pancada Tô pancada É o mano DJ DJ O moleque é tá O moleque é tá O moleque é tá O moleque é tá